Música O que acontece hoje é a cobertura da colheita da safra de uva e ameixa em Porto Alegre. A abertura simbólica vai acontecer a partir das 10 horas da manhã na propriedade de um produtor rural que fica na rua Giuseppe Salomone, no bairro Vila Nova. Também haverá o lançamento da 31ª Festa da Uva e Ameixa da Capital. O evento será realizado nos dias 14, 15, 21 e 22 de janeiro, no bairro Belém Velho. Além da venda de frutas direto do produtor, também haverá a feira de artesanato. E a chuva durante a semana pode diminuir os estragos provocados pela estiagem e permitir o plantio da soja no estado. A informação na tela da Record, mais uma vez com Liliane Pereira. As pancadas de chuva devem começar a partir de quinta-feira. A chuva deve atingir principalmente a metade norte do Rio Grande do Sul. A melhora das condições climáticas, mesmo frente a altas temperaturas, oferece um cenário favorável à conclusão do plantio da soja. As chuvas no mês de janeiro devem ficar um pouco acima da média nas regiões nordeste e sul do estado. Já na região central, a previsão é de precipitação abaixo da média.